Essa aqui é a cipática da Tamarana Metais. Isso não é enganação, não é não, não é não. E pra não matar poder, luta sempre é equipamento pra conseguir sua missão. Ejeito num espaço tão pequeno. E se esse trânsito, então, for para o Estado, como nós estamos vendo aqui, ó, carro em cima de faixa, pedestre passando em cima da faixa, gente tentando cruzar, moto no meio, é só confusão. E aí, é claro que a gente vai se deparar no nosso dia a dia com várias situações. Olha só o nosso amiguinho lá, ó. Vocês passam isso aqui em Tamarana ou não? Vão realmente ficar abalados? Vai se submeter a tratamentos hospitalares médios e longos? Internações de quantos dias? 40 dias, 50 dias. E quando é de trânsito? A coisa rápida? Não. A internação hospitalar de acidentes de trânsito são longas, não são rápidas. E quando você volta ao mercado de trabalho, o que você enfrenta? Muitas vezes, dificuldade de se realocar, pode demorar para voltar para o mercado e nunca mais voltar. E aí, vira o aposentado por invalidez. E não importa a idade. E qual é o preço que paga a empresa? Quem afasta por mais tempo? Acidente de trânsito ou acidente na empresa? O trânsito. No mínimo 30 dias. Depois, no final, nós vamos ver o vídeo e vocês vão ver porquê. E acho que eu já nasci, sei lá, eu já nasci falando, né? Porque não é possível. E aos 12 anos, eu já trabalhava com meu pai. Na cidade de Moarão, quem conhece? Eu tenho bastante gente que conhece Moarão aqui. E desde os 12, eu comecei a trabalhar comigo. E meu pai tinha uma moto. Tinha um carro, tinha uma moto. E ali, eu fui começando a aprender, né? Tantã, que tal? Uma quadra, depois andava mais. E enfim, eu ia trabalhar cada hora da moto. E chegou, então, o dia 14 de maio de 1981. E eu sempre, até hoje, escolho ruas que cruzem preferenciais. Quando deu um quilômetro, um pensamento veio à minha cabeça. Qual foi o pensamento? Eu sempre paro nessas preferenciais. Nunca venho nenhum carro. Sabe o que eu vou fazer hoje? Vocês já falaram. Só que não deu tempo, nem deu, terminar o pensamento. Porque o que aconteceu? Alguém vinha na sua preferencial. Enxerto de pele. E eu tomei anestesia hack. Eu só escutava o médico dizer assim, ó, essa porcaria dessa lâmina que não está cortando nada. Vários retalhinhos. Porque não tem como tirar um monte, né? Tira vários retalhinhos. Me virou, disse pra cima e foi, então, fazer toda a parte de custo. Ganhei, então, 83 pontos, olha. Dá pra ver aqui? Ó, toda essa extensão aqui foi a parte do enxerto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto